Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E vocês, tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, são 1900 e 70 de hoje. Quarta-feira, 16 de maio de 2012, vamos à noite. Saiba os bares, restaurantes, mercados, onde a comida é risco. Dilma não vai permitir roubo ao rio no petróleo. Papai, de novo, você vai saber a respeito do latino. Amanhã tem cartela bônus, promoção, relógio do dia do seu jornal, o dia. Você faz a livra da criançada por apenas em seus, mas 9,90. Eu apresentão para seu filho ou netinho. Amanhã tem cartela bônus, com diversos seus, claro, 100,90. A criançada vai fazer a festa, promoção, relógio do dia. Junte os seus e pacífica. Jornal André Amorim, que já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Inesquecível. Quem quer um rareburger? Que o Governo de Deus está estabelecida sobre esta nação, sobre toda a terra, Nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Mesa Científica na Metropolitana AN 1090 KHz, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Cianicá, de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AN 830 KHz. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. GAUCHO DESTE MIL RIO GRANDE VELHO GAUDÊNCIO O GAUCHO GUAPO, que aproveitando a viagem, a capital, vestiu uma camiseta do desafio de troladores e foi ao médico fazer um check-up. Diz o médico GAUDÊNCIO GAUDÊNCIO O senhor está em muito boa forma para 40 anos Eu disse ter 40, tche Quantos anos você tem? Fiz 57 em maio que passou Puxa, e quantos anos tinha seu pai quando morreu? Eu disse que meu pai morreu, tche Oh, desculpe, e quantos anos tem seu pai? O velho tem 81 81? Que bom! E quantos anos tinha seu avô quando morreu? Eu disse que ele morreu? Sinto muito E quantos anos ele tem? 103 E anda de bicicleta até hoje Fico feliz de saber E seu bisabu? Morreu de que? E eu disse que ele tinha morrido? Ele está com 124 e vai casar uma semana que vem? Ah, agora já é demais Diz o médico reluta Por que um homem de 124 anos Por que um homem de 124 anos Ia querer se casar? Eu disse que ele queria se casar? Queria nada Foi obrigado porque engravidou a moça As notícias, por favor Hoje não tem estado porque eu estou de luva, tá, gente? Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal de notícias até o fim Aê! E agora no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Saiba os restaurantes, bares e mercados Onde a comida é risco Lista divulgada pela visão sanitária Traz os 53 estabelecimentos comerciais Que foram interditados por falta de higiene E por problemas de estrutura Na página 6 do dia Confie os nomes dos vendeiros Na página 10 Na coluna Repórter X Restaurante Popular da Central Está cheio de problemas Nas páginas 4 e 5 Na sessão Rio de Janeiro O sobrado do cordão da bola preta Desaba no centro e deixa dois feridos Nas páginas 30 e 31 Na sessão ataque Vascão de Diego Souza Pega o Corinthians em jogão Na Libertadores Em São Januário Na página 42 Na coluna de Regina Rito Separação Suposta pivô de crise Fernanda Vasconcelos Quer ir para bem longe Na página 6 Na coluna de Fernando Mollica Precedente Justiça Manda Estado aumentar Servidor Sem reajuste A ânulos Na página 12 Na sessão Rio de Janeiro Batalhão de choque Dá folgas E até viagem para a PM Que prender bandidos perigosos Na página 23 Na sessão Economia Alerja A prova-lei Que concede A servidores aposentados Reajuste de acordo Com a inflação Na página 23 Na sessão Economia Prefeitura Tela Central Com o corrigidor Para investigar Denúncias Contra funcionalismo Na página 50 Na coluna de Léo Dias Papai de novo Latino vai casar Isso é a pai Para a quinta vez Mas mãe do novo herdeiro Não é a sua noiva E sim Jovem paulista Com quem ficou Depois do churro Na página 19 Na sessão Economia Dilma não vai permitir Rouba ao Rio No petróleo Presidenta afirma Que nada vai mudar Na divisão dos royalties É Abrir vai Abrir dos municípios Com os estados produtores Se continuar assim Vai até o O judiciário É E agora As notícias Do site ProtejaSocis.org Anulam sentença O arpicebispo Edgardo Gabriel Estorne Por abusos A seminaristas Anulação de sentença Aculações de abusos Que acabam Em impunidade É o viver diário Do Vaticano Sem importar-lhes A dor das vítimas Felicitamos A senhora Ornat Por suas declarações E recebemos Que muitos Têm suas calças Ou As saias Bem impostas Para não calar E denunciar Eles são Ininteligíveis Argumentos jurídicos Que justifiquem Esses são Inteligíveis Argumentos jurídicos Que justifiquem Essa decisão A justiça Teve total apoio Para condená-lo Santa Fé Argentina Nas sextas-feiras Conheceu-se A anulação Da sentença Do ex-arcibispo De Santa Fé Edgardo Gabriel Estorne Por abusos Seminaristas O escritor De livros De nossa santa mãe Olga Ornat Dizem que existiam Todas as provas Para condená-lo Qualificando Como terrível Essa decisão O estado Em que as vítimas Estão É terrível De um total Desanimo Perguntando-se Como Quer apresentar Uma queixa Outro dia Uma queixa Outro dia Ele Também Salientou Que o recente Acórdão É uma mensagem Terrível Para a igreja Porque neste contexto Estorne está morto Para a sociedade Tem uma convenção Social muito difícil De levantar O carro vai morrer Despercebido Em um curto espaço De tempo Disse ele A criança Da agência Em termos fortes Revelando que o prelado É muito doente Assim longe De disputar O poder Que ele teve No passado Agora não pode Andar na rua Concluindo Anulação da sentença Aculação de abuso Com impunidade A vida diária Do Vaticano Não importa A dor das vítimas Parabéns A senhora Ornat As suas declarações Recebemos Que muitos mais Têm As saias Ou calças Bem postas Para não permanecer Em silêncio E denunciar Bispo Raymond Lehei Admitiu Pornografia infantil E encobri Sacerdócio Pedófilos Nova Escócia O ex-bispo Canadense De Antigonish Em Nova Escócia No Canadá Raymond Lehei Que admitiu Ser culpado De atos De pornografia infantil Depois de ser Descoberto No aeroporto No Canadá Com um computador Cheio de material De pornografia infantil Além do mais Referido É também Acusado De agressão Sexual Raymond Lehei Esteve preso E teve de pagar Móstica quantia De 15 milhões De dólares Para vítimas De abuso Por padres Em sua diocese Sublinhou CNN.com A igreja católica Condena Todas as formas De exploração Sexual Especialmente A cometida Ponto os menores Assim como eles Tentam jogar A informação Colocando como Defensões As crianças Mas do outro lado Grandes somas De dinheiro Para as vítimas Silêncio Eles já não Acreditam mais Estão descobertos Com a sociedade E agora As notícias Do site Ofuxico Luan Santana Lança o seu Quinto álbum No Altas Horas O cantor Levou a pateia A loucura Aos 21 anos O cantor Luan Santana Já conta com Milhões de discos Vendidos E uma legião De fãs Que o segue Nos quatro cantos Do país Recentemente Ele lançou Seu quinto álbum Intitulado Quando Chega a Noite Em sua participação Na Altas Horas Na noite De sábado Dia 12 Ele falou Sobre este novo trabalho Este é um disco Diferente Do que eu vinha fazendo Graças a Deus Eu consegui fazer Uma coisa diferente Sem sair do meu estilo Que acho ser O mais difícil De tudo Afirma Luan Dois programas Exibidos Na Rede Globo O sertanejo Também cantou as músicas Você de mim não sai E incondicional O cantor Ainda comentou Que já foi vítima De montagem Na internet E como pretendia Passar o dia Neymar e Ganso Comemoram a vitória Do Santos Ao vivo No Domingão Os jogadores Comentaram a conquista Do Paulistão Em link Ao vivo Pouco depois Da vitória Do Santos Contra o Guarani Por 4 a 2 Neymar e Ganso Comemoram em link Ao vivo No Domingão No Paulistão O título De tricampeão paulista O primeiro No ano Do centenário Do Santos Neymar Que marcou Dois gols Sendo um de pênalti Falou sobre o time Que conquistou o título Nós estamos muito felizes Este time Do Santos Veio para fazer a história Diz o crack Junto a Ganso Neymar Cantou a música Que vai tocar Na comemoração do time Assim você mata o papai Do grupo Sorriso Maroto Estava na boca Da dupla tricampeão É aquela Ai 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 Assim você mata o papai Ai 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 Claudia Leite Disse assim Nunca pensei em ser apresentadora Mas aceitei o desafio A cantora foi entrevistada Por Marília Gabriela Gravidíssima A cantora e apresentadora Do programa Super Bonita Claudia Leite Chegou ao estúdio Do Marília Gabriela Entrevista Exibindo sua barriguinha Ela conversou com Gabi Sobre carreira Gravidez e família Na entrevista Exibida pelo canal Pago GMT Em meio a gravidez E gravação do novo DVD Intitulado Negalora Isso é lançado em breve Claudia ainda tem fôlego Para gravar o Super Bonita Na mesma lição Que apresenta ao lado Das cantoras Sandy E Preta Gil Nunca pensei em ser apresentadora Mas aceitei o desafio Estou adorando fazer o programa Passei a vida inteira falando de mim Agora estou fazendo exercício novo Porque ouço o que as pessoas Falam delas Conta Quando o assunto é beleza A cantora revela Que as vezes se esconde do marido Entre o Zé e Márcio Pedreira Pela manhã Tem dias que acorda horrível E não deixe-me me ver Se esverte a Claudia Que completa dizendo Que sempre ouve as pessoas Dizendo que ela é bonita Mas de vez em quando Bate uma insegurança Casada há 5 anos com Márcio A gata diz que gostaria De ter mais tempo para ela As vezes é muito chato Porque convivemos demais De vez em quando Tinha um tempo para mim Diz Sobre o futuro do filho da Vi Ela afirmou que tem vocação Para ser mãe Nasce para ser mãe Tem essa vocação Brincar cantor Que ainda contou a Gabi Que não quer saber antecipadamente Qual o sexo do bebê Estou ansiosa Porque se for menina Não tenho nada rosa Mães da vida de 3 anos Claudia comenta Que o filho vive cantando E teme que ele Siga a carreira artística Por sua causa Eu não sei com esse talento Tenho medo De se espelhar em mim E acabar fazendo algo Que não seja a sua vontade A amizade com Inves Sangalo Foi um dos temas da conversa No papo sobre carreira e carnaval A Maria Gabriela questionou Claudia sobre a cantora Inves Sangalo Afim de por fim Todas as polêmicas A cantora diz que no futuro Que no último carnaval Elas ficaram ainda mais próximas Sempre gostei da Ivete Ela me trata com um carinho maternal É Bela Claudia Que finaliza dizendo Que acha o máximo Quando a Ivete atua Como nas séries brasileiras E agora a última do jornal André Amorim E a última do jornal André Amorim Jornal cheio de notícias Até o fim Priscila Fantin reclama do assédio Dos paparazzi no Rio A atriz fez um desabafo No Altas Horas Banho Pequeno Romeu De apenas oito meses Priscila Fantin Foi uma das atrações Do programa Altas Horas Este sábado Dia 12 Na véspera do Dia das Mães Durante a participação A atriz Falou sobre o assédio Dos paparazzi No Brasil Hoje todo mundo Pode ser um paparazzi A indústria dos paparazzi Tem uma coisa muito chata Que quanto mais comprometida For a foto Mais valiosa ela é Então parece que as pessoas Esticam torcendo Alguma coisa ruim Aconteceu com ela Fantin também se deteu toda Ao ver algumas fotos De seu filho E contou que Já teve de passar Alguns dias Mas longe de sua mãe Por conta De trabalho e viagem Depois ela analisou Cada foto Que o pequeno Romeu Apareceu com um sorriso Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O jornal André Amorim Edição 1970 De hoje Quarta-feira Dia 16 de maio De 2012 Fica por aqui Um super beijo Para vocês Um forte abraço E até amanhã Se vocês quiserem Tchau pessoal A gente se vê Melhor dia da tua vida Pessoal Pessoal O Bertão Angelica Contigo Assim é Ata Fui Tchau 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 Tchau